A Angola deverá exportar em outubro 1,83 milhões de barris de petróleo por dia, maior quantidade desde novembro de 2011. Segundo o programa preliminar de entregas divulgado pela Agência de Notícias Financeira, Bloomberg, este montante constitui um aumento face aos 1,77 milhões de barris previstos para setembro. As Comissões Económica e para a Economia Real do Conselho de Ministros apreciaram a situação da Política Nacional do Investimento Privado e do Projeto de Regulamento da Lei do Investimento Privado, um instrumento jurídico que estabelece as regras de tramitação processual das propostas de investimento privado. Em reunião ordinária conjunta, as duas Comissões apreciaram também o projeto de decreto presidencial que extingue a ANIP e cria a API Angola, a Agência para a Promoção do Investimento de Angola. Na quinta-feira foram transacionados no mercado de registros da Baudiva 2.587 títulos em 10 negócios. O euro está a valorizar face ao dólar numa altura em que as divisas dos países em desenvolvimento, a Rússia, o México e a Malásia, estão a ser fortemente penalizadas pelos receios em torno do crescimento global. A moeda única europeia sobe 0,42% para 1,1289 dólares. O petróleo está a negociar em queda nos mercados internacionais devido aos sinais de que o excesso de oferta a nível mundial deverá persistir. O Instituto do Petróleo Americano revelou que, em julho, a produção de petróleo nos Estados Unidos atingiu um nível mais elevado naquele mês, desde 1920. As bolsas dos Estados Unidos terminaram a sessão de quinta-feira a cair mais de 2%. A contribuir para esta descida esteve o aumento dos receios em torno de um abrandamento da economia chinesa que está a provocar especulação de contágio. Também as principais praças europeias abriram na sexta-feira a terceira sessão de quedas. Amanhã estamos de volta com mais notícias dos mercados financeiros. Amém.